Olhe pra si Diga se consegue ver, enfim O universo dentro de ti Todas as cores E astros que orbitam ali Também as dores Vazios tão cheios de fins Também Terão seus fins Pra que se faça luz Seja leve, vá sentir A ventania atrasa mais barulhar Se enche a ver, deixe molhar A ventania atrasa mais barulhar Quem poderá entender Olhar que sai de ti Rumo ao infinito estrelado Que nos convida pra dançar Sob a noite Aquilo que buscam enxergar os amantes Devotos ao tentar provar Enfim Aquilo que há de provável Ai Ai, todos nós Seja leve, vá sentir A ventania atrasa mais barulhar Se chover, deixe molhar Se chover, deixe molhar Seja leve, vá sentir Seja leve, vá sentir A ventania atrasa mais barulhar Se chover, deixe molhar Se chover, deixe molhar Se chover, deixe molhar Se chover, deixe molhar Legenda Adriana Zanotto